A partir da próxima segunda, tem novidade na tela da Record TV. Olha que interessante. 4h45 da tarde, Cidade Alerta. Informação mais perto de você, denúncia e prestação de serviço. Boa tarde, minha gente, amiga querida de todo o país. 7h45 da noite, Os Dez Mandamentos. O embate entre o Deus de Israel e o Rei do Egito. É o novo horário do grande sucesso da TV Mundial. 8h45, Apocalipse. Prepare-se. O que me diz? Uma série de fortes acontecimentos vai mudar a história. A nossa hora está chegando. A partir da próxima segunda, mais jornalismo. É o Brasil mais perto de você? Mais emoção, mais surpresas. Você foi avisado, Ramesses. Na tela da Record TV.